Música Mesmo com o cancelamento dos pontos facultativos de carnaval por conta da pandemia de covid-19, as agências bancárias não irão funcionar nos próximos dias 15 e 16, segunda e terça-feira gorda de carnaval. A informação é da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAM. Na quarta-feira de cinzas, o início do expediente será ao meio-dia, com encerramento às 3 horas da tarde. Para mais informações, continue acessando o portal realtime1.com.br.